Com o projeto Agrinho, o Sindicato Rural e o Colégio João Roberto realizaram uma tarde de cursos de artesanato, onde o material que seria descartado foi utilizado para a confecção de objetos muito úteis, inclusive bolsas e puffs. Imagine pegar uma caixa de leite vazia e sair por aí com ela sendo usada como bolsa. Pois é, no Colégio João Roberto Moreira, a comunidade escolar, em especial as mães, tiveram uma tarde diferente com o aprendizado, onde o reaproveitamento foi o tema. Matéria-prima, todo mundo tem em casa para confeccionar bolsas ou puffs. Em cada sala de aula, uma oficina diferente. O objetivo é oferecer opções de renda. Em reunião com os professores, nós notamos que muitos pais procuravam coisas novas para aprender, às vezes um momento de lazer, de aprender alguma coisa nova para utilizar dentro de casa e até mesmo conseguir uma renda extra. Para quem descobriu a oportunidade, ficou a certeza de que valeu a pena a participação. Foi fazendo e criando outras imagens diferentes, com outros produtos, com outros acabamentos diferentes. Dá para inventar bastante coisa e a partir dessa matéria aqui, a gente pode estar inventando com papéis, com assim, tipo decopagem, que a gente trabalha com decopagem, passa a cola por cima e ela fica impermeável. Pode pôr outro tipo de renda no final dela, para finalizar. Então, com esse molde aqui, a gente pode fazer bastante coisa e bem diferente. Pode colocar igual, eu falei para a menina, você comprar uma corrente dourada e pendurar nela aqui, que vai ficar muito bonita, que você pode pôr ela, atirar a colo. As garrafas PET de 2 litros se transformaram em puffs altamente resistentes e com a beleza para qualquer ambiente da casa. O resultado surpreendeu até quem não acreditava nele. O negócio de reciclar uma garrafa PET, gente, olha que coisa mais bonitinha. Eu não sabia que poderia virar uma coisa assim tão útil, né? E, poxa vida, vai ser mais uma coisa para enfeitar a nossa casa, né? Professor, isso aqui é uma maneira que vem aproveitar tudo, né? Que aproveita aquilo que iria para lixo e ainda uma terapia para quem quer aprender. Certamente, e as pessoas, a maioria não sabe disso, né? Nós aqui estamos trazendo para a escola esse evento, essa tarde. Com certeza será passado para muitas pessoas e nós vamos aproveitar lixo, né? Que não é lixo, para ter utilidade na nossa vida. Como a senhora falou, né? Uma coisa maravilhosa, muito útil, que vai enfeitar nossas casas e sendo utilidade ainda. Para as crianças e adolescentes, a confecção de brinquedos. A mensagem ficou memorizada. A gente aprende a reciclar. Que nem caixa de leite, muitas vezes nós usávamos em casa e já ia direto para o lixo. E daqui não. Você pode brincar, fazer brinquedos e até vender para algumas pessoas se estiver interessada. A satisfação foi geral. A escola está de parabéns, né? Com o apoio do sindicato e pedir que traz mais cursos para a gente aí, né? Que nós, mãe, estamos aqui para fazer e é uma renda que quem não fez vai ter inveja agora porque perdeu, né? Mas quando você vê o envolvimento da comunidade junto com os projetos na escola, no colégio, tem a diferença, com certeza.